A nossa sociedade ainda vê a mulher, e às vezes a própria mulher ainda se vê, como um bem de consumo. Um objeto, de alguma forma, do homem. Ser mulher é enfrentar o desafio diário de mostrar que nós somos capazes. A luta diária de cada mulher é essa, se colocar no mundo enquanto pessoa. Você está com 22 semanas e 5 dias. A data provável do parto confirma. Sou ginecologista obstetra. Eu entrei na faculdade de medicina com 19 anos e eu já tinha dois filhos. Por outro lado, o meu relacionamento conjugal foi um relacionamento de abuso. Por ser muito jovem, eu não percebia. Eu achava que uma briga acalorada, que aquilo fazia parte. Do relacionamento. Até o dia em que eu fui enforcada. E eu apaguei. E aí, quando eu me separei, ele tentou me esfaquear. E aí, você quer virar uma estatística? Quando eu descobri que existia uma arte marcial voltada especificamente para a defesa pessoal, eu quis ir conhecer. Quanto mais você sabe que pode machucar uma pessoa de maneira fatal, menos agressivo você fica. Você se torna emocionalmente mais firme. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Meu nome é Renata. Nas estatísticas, se vocês pegarem, a violência de gênero no nosso país, ela é intradomiciliar. Esse tipo de violência que a gente está conversando, a mulher sofre porque ela é mulher. Com dois anos de prática, teve um curso de instrutores aqui em Natal. Eu não conhecia o mestre. Eu só tinha eu de mulher, né? E ele olhou para mim e falou, você não vai chegar até o final. E eu olhei para ele e falei assim, você pode não chegar até o final do curso, mas eu vou estar aqui no final. Com o Krav Maga, eu quero levar para as mulheres a capacidade, principalmente emocional, de se defender. Eu fui buscar o treinamento Cresça com o Google porque eu estava inquieta. Eu descobri que ali eu poderia encontrar como ser mais eficiente. Abri uma página no Google Meu Negócio, que eu não tinha, e dali ter o website. Depois eu comecei a fazer as lições do Primer, que são muito rápidas. E eu levei aquilo a sério. Você pensou que não ia fazer efeito? Bum! Faz um efeito danado, gera visualizações de rota, traz alunos novos e você começa a aprender. Você fica autodidata. O Google te ensina o que fazer. Eu quero que as pessoas cheguem até aqui entendendo que o Krav Maga é uma ferramenta para que as mulheres se fortaleçam emocionalmente para a vida como um todo. Se isso está me fazendo feliz e está trazendo felicidade e algum benefício na capacitação das meninas aqui para que elas se defendam, então está tudo certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí